O melhor é que não faça o ponto feliz Meu pai é o meu superior Ele é o meu campeão E me conteste no mar Meu pai é forte Ele é muito legal Ele chega ao fundo No meu sonho dele Eu abracei Eu oiço ele de carinho Ele é valente Ele é muito corajoso Ele é maravilhoso Eu adoro meu pai Quando eu crescer Eu quero parte Com ele enquanto O meu roloado dele Eu sou feliz Meu pai é forte Gosta de brincar comigo É o meu melhor Que não faça o ponto Que ele diz Eu quero falar Meu pai é o meu super-herói Ele é o meu campeão E me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Meu pai é o meu super-herói Ele é o meu super-herói Ele é o meu super-herói Ele é o meu super-herói Amém.